Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiano Rodrigues, já de antemão vou falar para vocês que eu vou fazer uma adaptação bem legal, vamos ver se vai dar certo. Essa bateria aqui, tá vendo? Tá vendo essa bateria? Com 6 pilhas recarregáveis, ela tem 7 volts, tá vendo? E eu vou colocar uma bateria, olha só, é esse carrinho aqui, o carrinho do meu filho, tá vendo? Só que ele descarrega rápido, só que o pai tem essa bateria, tem essa bateria aqui, 6 volts. Eu vou fazer uma adaptação aqui e vou ver se vai dar certo, entendeu? Vou ver se vai dar certo. Aí ela não vai descarregar tão rápido, vai ficar brabo, né? Eu vou tentar prender ela embaixo ali do carrinho, quando eu venho com a adaptação, eu falo com vocês, se vai dar certo, tá ok? Já tô com o fio aqui, tá vendo? O fio, esse fio vai para a bateria, o ferro de solda já tá ali, eu vou colocar isso aqui na bateria, tá vendo? E tem o conector, esse conector aqui, já ali, eu vou colocar o que? Eu vou colocar esse conector, vou fazer um carregador com esse conector aqui, para carregar essa bateria. Quando essa bateria estiver em uso, show de bola. Enquanto uma estiver em uso, a outra tá carregando, aí ele não vai ficar sem carrinho. Ele gostou muito desse carrinho, carrinho muito legal. Comprei no Ali, no AliExpress, chegou no tempo certo, entendeu? Muito bom, tô muito satisfeito, pneu, muito bom, muito bom. Voltei até ser criança, meu filho tem 5 anos, mas se amarrou, o controle dele é bem fácil, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tá o controle, o controle dele é bem fácil, ó. Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, aqui é o volante, direção. Muito bom, muito bom. Aí tem esse controle aqui, que é bem legal, ó. Isso aqui, você quer pra que lado fique mais, entendeu? Eu sempre deixo ele aqui no meio, o certo é deixar sempre no meio, eu deixo ele no meio. Às vezes, como meu filho tá todo arranhado já, ó, fica batendo nas coisas, termina saindo do lugar, entendeu? Aí, conforme você acelera ele, ele vai retinho. Muito legal, cara. Carrinho, excelente. Aqui é a bateria, o encaixe da bateria, tá vendo? E aqui embaixo ela não dá, ó. Até dá, entendeu? Se eu quiser colocar aqui, até dá também, entendeu? Dá pra ela ficar assim, entendeu? Mas eu vou tentar colocar ali atrás. Eu não sei se eu colocar ali atrás, ela vai ficar virando, né? Pelo peso, se o carrinho vai ficar virando. Eu vou ver, ele vai ficar aqui, encaixado aqui mais ou menos. Tá ok? Valeu, rapaziada. Tão junto. Aí, ó. Fiz a... Já coloquei a... Já coloquei a... A bateria lá, eu soube daí. Já tá funcionando, mano. Agora vamos ver a questão de... Como fixar ela. Mas eu vou passar lá. Eita. Fala, meus amigos. Tô de volta. Ó, fiz a adaptação. Tá direitinho. Eu não achei nada ainda. Uma plaquinha. Vou tentar achar. Eu fiz uma medida aqui de papelão, tá vendo? E coloquei uma presilha. Uma presilha. E o outro lado lá eu consigo soltar mais fácil. Pra tirar a bateria, entendeu? Pra carregar. Mas se for pra carregar, eu consigo até colocar... É... Carregar ela aqui mesmo, entendeu? Dependendo da situação, talvez eu nem tiro, entendeu? Mas essa bateria vai durar bastante. Ela tá andando direitinho. Depois eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele não vai pra trás à toa, tá vendo? Olha o farolzinho. Maneiro. Aí tá aqui, ó. Tá vendo? Tá bem preso. Aqui embaixo, aqui, ó. Coloquei, tá vendo? O fio, tampei. Tampei, fiz a afiação tudo direitinho. O fio tá escondido. A outra bateria tá... Continuou aqui, pra vocês verem. Carregando, tá vendo? E ele tá aqui. Aí. Tentar pilotar com a mão. Olha. Direitinho. O Romeu tá com medo. O Romeu é chato. Esse cara aqui é muito chato. É muito chato. Ele só sabe fazer bagunça. Entendeu, rapaziada? Ele fica mijando nas coisas aqui. Mijando. Mas tá aí, ó. Curioso. Disfaçando. Porque eu briguei com ele pra ele não entrar aqui. Onde eu fico consertando as minhas coisas. Que ele mija tudo. Aí ele tá ali. O tapete dele tá lá. O tapete dele lá. Mas não. Ele mija onde eu sempre tô. Não é mole não. Esse cara. Esse cara aqui é um mecânico também, ó. Com as ferramentas ali. Carregador. Ele tá lá, ó. Né, Romeuzinho? Mas é isso, rapaziada. Quer dizer que... Mateus. Vou chamar aqui meu filho. Vem cá, filho. Só pra vocês verem aqui. Ele é o piloto, né? Do carrinho. Ele é o piloto do carrinho. Ele vai lá. Aqui, ó. Toma aqui o controle. Puxa o carrinho pra lá. Que eu vou segurar aqui o Romeu. Se não o Romeu vai começar a latir aqui, rapaziada. Ó. Vai. Não, não é aí mesmo, filho. Vai. Ó. Viu? Ó lá. Aí. Tá vendo? A gente vai fazer um teste lá na rua. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau.